Teu poder funciona muito bem Em minha pessoa, meus olhos dilatam como se fosse de doce Teus colares brilham, mas não brilham mais que teu sorriso O jeito que tu dança é como está em destoque Você só pode ter um não Um relógio hipnótico feito para o meu coração Inexplicável é minha fixação Que parece que eu degustei um gole da tua poção Traz pra mim o teu jeito rebelde de odiar o mundo Sua banda favorita, sua visão do futuro A sua jaqueta jeans combina com seus tênis rubros Você é muito má, mas eu até que atuo O seu jeito rebelde de odiar o mundo Sua banda favorita, sua visão do futuro A sua jaqueta jeans combina com seus tênis rubros Você é muito má, mas eu até que atuo Teu poder funciona muito bem Em minha pessoa, meus olhos dilatam como se fosse de doce Teus colares brilham, mas não brilham mais que teu sorriso O jeito que tu dança é como está em destoque Você só pode ter um não Um relógio hipnótico feito para o meu coração Inexplicável é minha fixação Que parece que eu degustei um gole da tua poção Traz pra mim o teu jeito rebelde de odiar o mundo Sua banda favorita, sua visão do futuro A sua jaqueta jeans combina com seus tênis rubros Você é muito má, mas eu até que atuo O seu jeito rebelde de odiar o mundo Sua banda favorita, sua visão do futuro A sua jaqueta jeans combina com seus tênis rubros Você é muito má, mas eu até que atuo 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí